Com brinde a nossa vitória, a nossa família E pro meu senhor, toda honra e glória Soldado valente, bota a chapa quente Mas independente, eu sigo na fé do pai Se for contra nós, inimigo cai Tô sempre nativa, digam pra trás Meio desconfiado, sempre quero mais E a danadinha quer sentar pro pai Daí da vida de artista, ela me cobiça Se me vir na pista, quer tirar foto Adoro essa vida, você tá aqui piscado E aos em malvado, patrão ensina fritaria E elas querem sentar pro pai Agora de vagabundo, com boné pra trás Fuma nada brabo, eu só quero paz As ruas do complexo me deixou sagaz E a vida me ensinou nunca ficar pra trás Então deixa, deixa a inveja falar É o pose Patricinha gosta de bandido, quer fumar um comigo Hoje ela conhece o perigo Diz o que sabe dos meus artigos O que der eu virei vício Sobe no robô, vem dar o giro Coração gelado abaixo de zero E na boca dela eu sou o rei do sexo Por onde eu passe fazendo sucesso Hoje eu tô de boa, mas passei reflexo E na rua do rodão na madrugada Fazendo dinheiro usando minhas palavras Vagabundo não entende nada A danada joga na minha cara Conta do beat tá estofada Hoje eu tô de fera no Brasil inteiro Fazendo dinheiro, cadê meu isqueiro? Não ataca fogo no balão Mas não tapa bem se a espiranha que é o malvadão Tudo de lacoate, de dedo e cordão As gramas do meu pescoço avaliado e minha mansão Não se iludinar Eu sigo na fé do pai Se for contra nós inimigo cai Tô sempre nativa de tão pra trás Meio desconfiado, sempre quero mais E a danadinha quer sentar pro pai Rei da Revoada, sonham dela Terro deles bem Vejo meu progresso, nem sabe o que eu passei Peguei a vela pra barola De frente a alma continua As melhores pra de férias e agadosis Mas só Deus sabe o que eu passei Pra tá nesse patamar Vivendo essa vida de erro Foi difícil eu suei Minha mãe viu quanto eu lutei Enquanto vários julgava dizendo que era impossível Orei e conquistei Nós é o momento e as piranha pede Teto solar aberto e nós ouvindo o Kevin Tá morando com Deus irmão cê faz maior falta Grande companheiro nas minhas revoadas Nas ruas de SP na madrugada Fazendo dinheiro nós gasto em bancas da nada Tubarão voando mais que a NASA Cor de marrento, pique de maia Rocando o sonho das taradas É que elas me cobi se eu sofro até assédio Tubarão famoso igual o Michael Jackson Que Deus abençoe a tropa mais que mais Independente disso eu sigo Eu que sigo na fé do pai Se for contra nós inimigo cai Tô sempre nativa de campo atrás Meio desconfiado sempre quero mais E a danadinha quer sentar pro pai Atividade, muita sagacidade Eu só quero paz pra todas as comunidades Vários amigos que se foi me deixado saudade Peço a Deus de cima que me proteja e me guarde A vida a gente leva sempre na humildade Na prática a gente mostra o que é simplicidade Em SP capital eles volta de ré Pros morador da Tiradente eu quero amor e fé Eu mesmo já presenciei fita chapa quente Na zona leste o crime rola em todas as esquinas Nós tá construindo o futuro através do presente Pros menores ir largar a peça pra fazer uma rima Aprendi que favelada é tudo a mesma fita Tudo moleque esforçado de história sofrida Do jacaré manguinha no país vila prudente Na Alemanha no capão e lá na Tiradente O menor empinando no pipi outro carregando pente A mercedas opção que vocês entregam pra gente Eu sigo na fé do pai Se for contra nós inimigo cai Tô sempre nativa de campo atrás Meio desconfiado sempre quero mais E a danadinha quer sentar pro pai Tchau 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 Tchau